Fala galera, sejam bem-vindos ao canal RM Pinturas e Efeitos Você que se encontra com a sua calçada, seu piso grosso Tá aí com uma parte aí do seu piso que tá toda feia, toda descorando Arrumado o que eu faço, todo emburacado Vou te dar uma dica aqui pessoal, vai lá Compre argamassa AC3, aplica aqui no piso igual eu tô aplicando aqui ó A consistência dela é esse ponto aqui ó E aí você vai espalhar tudinho com a desempenadeira Vamos espalhar tudinho aqui ó, no seu piso E aí ó, depois de tá tudo espalhadinho, você vem dar uma alisada nelas aqui ó Mais ou menos aí ó E vamos fazer aqui um efeito ó Depois de esperar secar aí uma hora e meia, você pode esperar mais tá Aí você vem fazendo isso aqui ó, com o uso de uma chave de fenda Você vem criando esse efeito pedra aqui pessoal ó Isso mesmo, aquela calçada feia que tava aí Aquele piso seu que tava só no piso grosso Você pode tá fazendo na área, no piso da sua garagem aí Que é da área sua aí ó, você pode tá fazendo também E vem criando aqui ó, as pedras ó Olha aí, eu vou fazendo só com a chave de fenda É muito fácil de tá fazendo aí ó Ó, não tem muito segredo Depois você passa uma vassourinha, deixa tudo limpinho, tá bom? Tudo limpo, ó Depois de tudo limpo Só que aqui pessoal, é um piso que se encontra Aonde eu jogo água nele né, quando vem a chuva Ele vai tá sugando a água, então aí esse piso vai ficar É, manchado, vai criar lodo Vai tá criando aquele limo nele E eu não quero assim tá, vai tá criando aquele esfungo aí É, tá vendo que eu jogo água aqui e ele tá sugando a água Então a água mancha o piso Então eu não vou querer isso aqui na minha calçada né Porque eu vou fazer algo diferente Que a durabilidade vai ficar melhor Como sempre, a gente sempre traz aqui Conteúdos pra ficar aí top na sua casa Então eu vou tá usando essa Smart Resina Esse produto ele é um prime, um selador Um verniz, um impermeabilizante, a membrana de cura Ele é da Dry Level Você vai encontrar ele no site www.escutovei.com Ele é aplicado sobre parede, laje, piso, madeira, ferro, gesso E aqui ó, e eu vou tá, ó A garantia desse produto, pessoal A durabilidade desse produto é 5 anos Eu vou aplicar aqui duas de mãos Com um rolinho mesmo Vou aplicar a primeira, vou esperar o processo de secagem E tá aí ó, esperei secar Ela vai trazer esse semibrilho, pessoal Pra nossa calçada, ó Pro nosso piso aí Esse aqui tá no piso grosso, você pode tá fazendo E traz aqui ó Ela impermeabiliza, tá vendo aí ó Aqui ó, vai ficar fácil de você lavar Ó, não vai tá aquela sujeira Vai ficar imundo, não Fica bem fácil de você lavar Você vai gastar pouco Porque ó, se a gente jogou água lá A água não mancha, ó Ele não vai infiltrar a água Por isso que a gente aplica aí ó O produto pra ficar top E resistente Então deixa nos comentários Não esquece de deixar o like Valeu! E aí